O vídeo é... Manu, Manu É lá Hoje o vídeo é Blubu e Calão O vlog Blubu e Calão A gente tá saindo de novo Eu vou comprar leite pra minha mãe E vou comprar um batom líquido pra mim Porque eu não tenho e eu necessito Porque minha boca necessita Eu tenho uma boca tão bonita e eu não uso um batom líquido na minha vida Só que eu vou no na Quando eu vou na Na, quem disse, Berenice, eu vejo e tal Mas só tem no Rio Sul, então Não dá pra ir lá com ela e tal Também é bom, porque a casa tem obra A parede da cozinha da minha mãe caiu A minha irmã foi tirar o piso E ela desabou Então, descebona Que isso? Ah, pelo amor de Deus Palhaço E é isso Daqui a pouco eu faço mais vlog Mais tarde Manu, vai daí Ela tá ali correndo E passou um homem muito gato aqui do meu lado agora E tipo assim A gente acabou de chegar da rua Comprei o leite E tem vídeo novo no canal sobre cabelo Então pode correr e assistir Vai, Manu Sobe, Manu E eu tenho uma notícia Tipo assim Vai, Manu Ele não vai te morder o gato E tipo assim Abriu uma Doga Mil Aqui na Visconde Pirajé em Panema E se você comprar qualquer coisa da Dylos Você ganha um brinde E eu comprei Eu comprei um batom É... Batom líquido que seca, né? Vira mate E eu ganhei um Gratuito Cara Que é a nova coleção deles Tipo Eu tô muito feliz E eu vou postar esse post Agora no Face E é só hoje A partir de hoje Então Você que mora longe Pega o metrô Desce na Jalosório A sair da A Que é na praça Na frente vai ter uma Doga Mil Você vai lá e compra E você ganha um brinde grátis E é sensacional Eu tô muito feliz, gente Né, Manu? Cara dela A gente tá morta, gente Sério Tá muito quente aqui Olha meu buço Olha isso Manu, tá calor? Tá não, Manu Tá soando o quê? Frio? Eu tenho uma notícia ótima E surpreendente pra vocês E estão no caminho E crianças estão me olhando No momento Mas isso que não importa Abriu uma Dogaria nova Aqui na Visconde Pirajá Em Ipanema Na frente da saída Da Jalosório A saída A A principal E a Dogaria Dogaria Mil, acho E tem uma promoção assim Você compra um batom Qualquer, tipo Qualquer Qualquer maquiagem Da Dailish lá Ou você compra um Eu comprei um batom Da Dailish Porque esse daqui É meu primeiro batom É da Dailish Líquido Não acredito Esse é o G-Test E quando você compra Qualquer produto Da Dailish lá Eu acho que esse daqui Eu paguei Uns 18 reais Eu não consigo me lembrar agora Porque eu tô tão pegada Que eu nem me lembro Quando você compra Um produto da Dailish Você ganha um brinde Eu ganhei o novo brinde E é tipo Sapatilha Coleção limitada De inverno Velho Sério Né, Manu Isso não é bom Cara, é muito bom Gente, corre lá É só hoje A partir de hoje Eu não sei que horas Vai acabar Deve acabar Deve que a loja Fecha até Mais 8 horas Então dá tempo Eu não sabia Então corre pra lá Urgentemente E compra Gente, sério Tá muito barato É muito barato As coisas da Dailish E até que enfim Eu consegui achar Um batom Dailish Na Zona Sul Porque é muito difícil De achar batom Dailish Na Zona Sul Só Zona Norte Ou na Central E é muito difícil Eu só vou pra Central De vez em quando E sim, eu tô no Ruiva De novo E só vai ficar Ruiva Claro E é isso Corre, compra Eu vou botar O nome da rua E descrição tudo Aqui embaixo pra vocês Boa sorte para todas Tchau, Manu Tchau Ai meu Deus